Música Riders on the Storm Não tem como andar nessa moto e não lembrar dessa música galera E ai pessoal tudo bem com vocês? Son in play aqui outra vez E dessa vez galera pra mostrar pra vocês Essa moto mais do que foda mano Western Cliffhanger Que motinha pesada mano Na moral assim como a Gargoyle Ela é uma moto muito foda Mas essa aqui não fica atrás não mano Chegou no mesmo nível e também na mesma DLC Cana instantes, manobras ou crânios rachados Vocês já viram aí durante o dia Que eu já trouxe pra vocês outros vídeos com mais novidades da DLC Teve o The Class Tampa de Drift que tá simplesmente sensacional Teve o Ocelot Lynx que também é um carro muito foda E agora é motinha pra vocês Molecada Olha o barulhinho Olha o barulhinho granulado Na moral mano Só cortando o giro moleque Vai embrasando Na moral mano Que motinha gostosa Eu gosto de motos nesse estilo Tipo assim eu não sou um cara que super manja de moto Tá ligado? Mas eu gosto de moto Pena que é um bagulho tão perigoso né mano Mas claro você pilotando com responsabilidade Não fazendo isso aqui ó Dá pra você andar tranquilamente Mas essa é uma moto distante né Então tem que meter o louco mesmo Tá ligado? Cachorreira E vamos entrar aqui na Los Santos Custom Pra gente ver o que tem de bom pra nós Na Western Cliphanter O lance é que as motos nunca tem muito o que tunar Infelizmente no GTA é assim que funciona Tem tanto o estilo de personalização de moto Como essa moto Ela originalmente é uma moto personalizada Só que né Vamos combinar que deixou muito a desejar Aqui Vamos botar aqui um freio de corrida Um motor esse nível 4 Pra ela cortar de giro até umas horas Buzina padrão Luzes faróis de xenônio e motoca Olha aí moleque Estampa ó Vocês tem essa da Acrobática Que é tipo a bandeira dos Estados Unidos Tá ligado? Tem ali o logo da Western Que é baseado na Harley Davidson Mas eu tô usando esse da LTD Gas Que eu achei mais bonitinha essa cor Prevenção já tá Pintura Não vou trocar Transmissões Temos Eu vou botar uma transmissão de corrida Pra moto se comportar mais Um turbão com certeza Ó Dá pra trocar os tipos de roda mano Vamos lá Ver o que tem pra nós Ó Essa é a original Hum Interessante 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 É Vou botar acho que essa daqui Vamos botar as rodas traseiras Cromadas Obviamente botar o mesmo estilo né Pra não ficar um bagulho baiano E vamos que vamos Pneus Melhoria Design do pneu Vamos botar um pneu personalizado O que que muda? Nada Tá tá Toma aqui desse lado moleque Não tem do outro lado mano Por que? Que diferença Prova de bala não E vamos botar uma fumaça azul Pra poder combinar com a moto né Aí Que mais temos É isso Tá vendo? Personalização bem simples mano Não tem muito o que intunar Poderia intunar Moldura de placa Pintura Mano Pintura que eu digo assim É Decalco tá ligado? Adesivo Só de um mobro personalizado Escapamento Tanta coisa mano Slider O escapamento dela É só o cano viado Olha aí Eita Já caí já Mano Cair faz parte né Que ralar ali a rabeta Só que olha o detalhe Não tem rabeta Como é que faz moleque Não tem mano O bonde do rasga a placa O bonde do rala a placa Não vai Não tem como O bonde do amassa a placa Todos os bondes de placas deterioradas Não vai ter como Porque essa moto não tem placa Mano Bora colar aqui no pico galera Vamos colar ali Que tem uns morros Pra nós empinar Pra nós subir Fazer umas acrobacias E nós já volta Vamos aqui Vamos no bagulho Salve família Tamo juntão aí Até depois do fim Tamo junto Cachorro belga Salve pro meu parceiro ALN1001 Mano Quem curte aí moto Acompanha o canal desse cara Que mano Simplesmente pra mim Ele é um dos melhores Vlog Moto vlogs Moto filmador Da categoria Mano O cara é foda Inclusive mano Vai lá gerar um peso Mandar um salve Fala que o Sunnyplay E a Mafia Está mandando um grande abraço Para a ALN1001 Demorou? E mano Estamos aqui Opa Me prendi já aqui No detalhe Estamos aqui Num pico Um picuzinho Vocês curtem um picuzinho? Que é um lugar Que dá pra Tem umas montanhas Dá pra fazer um rolê Tá ligado? E como é ser uma moto Distante Olha Entramos aqui Na garagem do amigo Aqui Como é ser uma moto Distante Pra fazer uma zoeira Dá pra dar uma brincadinha Aqui nos morros Tá ligado? Vamos tentar fazer Alguma coisa aqui Mano Antes de começar o vídeo Eu tava fazendo Uma manobra muito louca Vamos ver se aqui Agora Dá pra dar uma zoada Tá ligado? Vamos lá Moleque Ô Vocês viram no drift Lá mano Que carro insano Mano O bagulho é subir nos morros Os morros É que de dia é melhor Né mano Dá pra ver melhor As altitudes Fazer uma brincadeirinha Com a moto Fazer uns saltos As empinadas Mas vamos tentar Fazer alguma coisa aqui Tá fraco Esses saltos aqui Né Tá meio deixando a desejar Vamos lá Vamos lá galera Se prepara pro estante Vai Caralho 360 Não vai dar Não vai dar Cair Mas mano A esperança É a última que morre Tá ligado? O motoqueiro morre antes Mas a esperança Não morre Vou tentar fazer Mais alguma coisa aqui Nossa Moleque Aqui tava o que a gente queria Só vai Fih 360 No bagulho É do Brasil Morreu E morreu É galera Acho que tô meio fraco Aí dos estantes Mano Mas se você curtiu o vídeo Curtiu a moto Deixa o seu like aí Faz o seu videozinho Com os estantes Manda pra nós no Twitter Manda no Facebook Que nós vai dar uma olhada Demorou? Se não for inscrito no canal Você vem em play Se inscreve Pra poder acompanhar Mais vídeos aqui Se você não tem uma conta No Youtube Cri que é muito rápido Você pode me acompanhar Acompanhar os outros youtubers Que você curte E mano Não se esqueça também De compartilhar o nosso canal Com seus amigos 4 ou 5 amigos Ajuda a gente aí A crescer o canal Sando em play Porque vocês compartilhando Ajuda muito galera E também nos acompanham Nas nossas redes sociais Facebook.com Barra Sando em play Tem o meu Twitter Arroba DJ Sando Line O Snapchat Sando em play E o meu Instagram DJ Sando Line Segue a gente lá Que sempre tem vídeo novo Vocês vão ficar sabendo Demorou? Muito obrigado pelo carinho galera Tamo junto Aquele abraço E falou O que você vai ficar com você? O que você vai ficar com você? A gente vai ficar com você A gente vai ficar com você